A queda de cabelo é uma grande vilã tanto de homens quanto de mulheres, pois os cabelos de uma pessoa representam uma estética importante para a aparência e a vaidade tanto feminina quanto masculina. Uma das áreas que a pessoa mais tem vaidade em relação ao seu corpo são os cabelos. E a queda do cabelo, quando ocorre, pode levar à autoestima dessa pessoa a cair a extremos. Assim foi com a secretária Sheila Alves, que mesmo depois de controlar o problema, não descuida dos cuidados. Tive medo de ficar careca. E aí? Corri para o médico e... Causou tanta queda? Estresse. Sempre que pode, Sheila senta na cadeira deste centro de beleza e confere com Daniela Ferreira as novidades do mercado para cuidar das madeixas. Eu recomendo o Revitrat Fasianagena. É um produto muito prescrito pela classe médica, até mesmo pelos componentes dele. O Octopirox, o Biozinco e a Biotina, porque são ativos que ajudam no controle da oleosidade, ajudam a ir controlando a caspa e melhorando a queda. Quando a queda de cabelo ocorre, é porque algo está errado no organismo da pessoa, seja por problemas psicológicos quanto por problemas físicos. O principal é o estresse do dia a dia, porque tem uma produção hormonal de estriol, né? Para deixar a gente alerta. Além do estresse, existem causas primárias que têm que ser corrigidas, como tireoide, diabetes, hipertensão arterial. Além disso, existe a genética, como a alopecia androgenética. Um fator muito comum é a famosa caspa, que é a dermatite seborreica. E, além disso, existem outros fatores, como o uso de medicamento, principalmente os antidepressivos, que podem causar a queda de cabelo. O ideal é buscar um profissional para que possa fazer o tratamento contra a queda de cabelo imediatamente. Exames laboratoriais, a gente também pode fazer biópsia. E o uso de medicamento controlado, shampoo, tópico, tem que ser com o consentimento de um médico, um dermatologista.